Uma movimentação atípica de caminhões, alguns inclusive na contramão das estradas da região, chamou a atenção de pessoas que estavam próximas ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas Gerais, o local conhecido pela importância histórica, cultural e ecológica. Os veículos seguiam ao local onde, em fevereiro do ano passado, foi liberada a retomada da mineração. Em 2005, por ordem judicial, a mineração na Serra da Piedade foi suspensa. O licenciamento, aprovado somente no último ano, permite à atual empresa de mineração retirar os rejeitos deixados pela antiga mineradora. Diante da movimentação exacerbada que vimos, que nos causou tanta indignação, acionamos os órgãos competentes para que seja dado o encaminhamento necessário para que este ato abominável termine. Vemos ali a fila de caminhões, a ferida já aberta aos pés da Serra da Piedade, que contém quatro biomas. O local onde a vida tão exuberante pulsa para mostrar todo o seu esplendor e o ser humano, na sua ganância, tudo faz para que ela não possa reconstruir-se e mostrar o seu esplendor. A denúncia da Arquidiocese de Belo Horizonte demonstra a preocupação com a exploração da Serra da Piedade. O presidente da CNBB e arcebispo metropolitano de Belo Horizonte ressalta a missão dos católicos na defesa da Casa Comum. A ganância cega e destrói tudo. É fruto de irracionalidades. Nós que vivemos a fé cristã católica não podemos nos calar. É preciso defender a Casa Comum. É preciso defender o Santuário Ecológico e Mariano, o Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Suplico a Deus que nos ajude a proteger o patrimônio ecológico de Minas Gerais. É preciso defender o patrimônio ecológico de Minas Gerais. É preciso defender o patrimônio ecológico de Minas Gerais.